Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando ou então desligando A opção ou então a função de perguntar sempre quando você for utilizar A localização dentro do seu aplicativo WhatsApp Business Então é uma função muito simples de você desativar e se liga no vídeo até o final Pô, o que é que você vai estar fazendo aqui no seu celular? Você vai vir até as configurações do dispositivo Logo após isso vem até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo WhatsApp Business Seleciona o mesmo Vai vir até onde tem permissões Dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de localização Que vai estar aqui em perguntar sempre Seleciona a opção de localização Vai aparecer permissão para acessar a localização WhatsApp Business Permitir que esse App acesse a localização Vai aparecer permissão durante o uso do App Perguntar sempre e não permitir Então o que é que eu faço para desativar a opção de perguntar sempre Coloca em permitir durante o uso do App E a partir desse momento já foi desativado Essa configuração e essa função Aqui dentro do seu aplicativo WhatsApp Business Então no mais era só isso Espero ter ajudado vocês e contribuído Com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal Tchau 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 Obrigado.